Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio dos 100 duplicantes né estamos aqui tranquilamente agora torrando hidrogênio torrando água agora chegou a hora de torrar né agora eu sei que vai dar tempo então tô só movimentando o recurso aqui o máximo que eu posso vou abrir essa área aqui né mas antes disso devemos lembrar que o sistema de membros está ativo no canal membros nível prata ou superior tem acesso antecipados aos vídeos acesso antecipado não significa acesso exclusivo todos os vídeos serão disponíveis em algum momento oportuno no canal né tem vídeos aí que os membros chegam a assistir com um mês até de antecedência aconteceu inclusive os do Capitão da Indústria tá acontecendo isso né Capitão da Indústria aí tem 42 43 episódios e atualmente aqui que eu tô gravando aqui acho que eu liberei até o 30 eu acho que tá indo então ainda tem muita coisa né para quem é membro já viu todos já já praticamente terminou até onde tem né não que a série tenha acabado beleza isso posto vamos dar continuidade eles já vão abrir essa área acelerar o jogo aqui de novo né precisamos fazer mais 10 ciclos né de 10 em 10 agora não é mais de 5 em 5 eles vão abrir essa área aqui no momento oportuno aqui tá tudo certo vai começar a subir muita água aqui e aí não tem problema porque o excedente dessa água aqui automaticamente vai parar lá embaixo vai parar aqui ó automaticamente todo o dióxido de carbono tá descendo certinho e aqui eu tava pensando o seguinte esse cara que já pode sair fora ele já não tem mais utilidade nenhuma nesse ponto aqui e ver como é que tá dispersão aqui dos gases hum interessante tá juntando ainda aqui uma certa quantidade de dióxido de carbono mas eu acho que é mais por caso daqui ó que não tem pra um dia a partir do momento que eu abri essa área aqui e esse dióxido de carbono vai ser forçado para baixo na verdade quando eu fizer mais células aqui né aí vai começar a empurrar para baixo realmente é essa brincadeira aí então vamos forçar nesse episódio aqui essa parte aqui ó forçar aqui essa parte né como é que tá aqui já tá removendo aqui faltou um cogumelo aqui ó aqui e aqui ó todos os armazenadores de limo aqui já estão com 3 toneladas então vou subir todos agora para 5 toneladas e assim eu vou subindo aos poucos e aí vai cada vez armazenando mais da de maneira distribuída né ó já liberou mais um aqui certo cada vez menos vamos ver com cogumelo parado aqui nesse ponto deve ter saído mais uma colheita de alface saiu mesmo só mesmo que eu vi aqui as calorias explodiram aqui ó é não tá produzindo lama frita tá pode parar acho que agora deu né eu acho que agora foi deixa eu aumentar aqui já tá nós vamos colocar lâmpadas aqui lâmpadas olha que legal essa lâmpada que eu ganhei nem tinha visto ainda é legal e aqui e aqui certo essas daqui eu posso tirar já fora na verdade não precisa tirar mano deixa aí tá inventando moda aí Marcelo ainda bem que eu isolei termicamente aqui ó e talvez eu precise isolar aqui também ó porque tá vindo um calorzinho estranho daqui de cima mas na verdade era daqui né era daqui da onde eu esquentei aquela massa de água certo certo aqui eu já posso começar a delinear essa área aqui isso aqui não precisa tirar aí tem um espacinho aqui no canto e aí vai descer até aqui tá opa eita sem automação tá ligado direto prioriza esqueci esqueci da automação ó eu abri as laterais aqui ó e por enquanto tá tranquilo ainda agora tá torrando hidrogênio né se era pra torrar agora tá torrando certo vamos parar de novo agora aqui com o carvão e vamos ver como é que fica certinho tá eu acho que eu não tenho minério né vou ter que ir atrás de minério de novo tem aqui minério ó você se prendeu aí claro mas você consegue sair por aqui ó minério de ferro aqui vou ir atrás dele só subir aqui muito minério de ferro na tela eu acho que agora os ovos estão né sendo devidamente abraçados sempre com todo respeito deixa aqui e aqui eu não vi se meu sistema aqui de distribuição dos cogumelos tá funcionando vamos ver vai vai tirar um cogumelo aqui agora vamos ver como é que tá a situação vamos ver coleta um duplicante veio fazer a tarefa por que que um duplicante veio fazer a tarefa porque tá com poucas tarefas pra ser feita não é que ele tem prioridade alta no suprir e aí o duplicante sempre tá lá pegou encaixou aqui mas tá tudo certo vem por aqui vamos ver se vai cair aqui desligou aí passa pro próximo é cai dois mesmo né porque quando cai cai com vinte quilo agora que eu lembrei ele não transporta na verdade cai com vinte quilo se tiver vinte quilo né ele transporta um quilo mesmo que é o que sai de cogumelo então qualquer coisa que cair aqui em cima já trava né mas como ele espalha muito rápido o material aqui em volta não sei tem que ver uma grande colheita pra ver o que acontece tá vendo aqui ó tá parado o cogumelo aqui porque um duplicante tá vindo pegar só vai construir aqui o último que faltava o último dos moicanas certo conforme eles vão escavando o gelo eu já vou metendo placa de condução ó aí dez toneladas de gelo aqui ó que é dez toneladas de água né até aqui vou escavando essa área esperar eles terminarem aqui aqui também praticamente não tem germes aqui né praticamente olha aí ó né uma área que era só limo quase não fica germe porque é muito rápido eles respiram o gás que já sobe e vai embora isso aqui eu vou derrubar tudo também puxa até aqui puxa até aqui e puxa até aqui e puxa até aqui e derruba o problema é de escavar aqui em cima aqui é que os duplicantes provavelmente vão ficar fritando aí no é que aqui não precisa é precisa porque eles precisam escavar três para baixo né até aqui e aí já pode começar a abrir para cá também Marcelo você não usa planta do frio putz dificilmente mano já foi a época já já foi a época dificilmente eu uso né podia colocar elas aqui agora para dar uma ajuda né no resfriamento aqui do do oxigênio é que a planta do frio ela ela deixou de ser decorativa né faz tempo Marcelo faz tempo e aí ela vai na base do quanto será que eu tenho deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui ó ela vai na base do fosforito né vou pôr algumas aqui ó botar uns quatro de espaço e aqui vamos ver aqui que dá para fazer terra tá acabando hein o que eu tenho de terra poluída é o que eu tenho de terra aqui é para subir direto aqui vamos atrás de mais ferro tem mais aqui que eles vão pegar ainda pode pegar aqui opa aqui pode escavar essa alga escava isso aqui aí construindo aqui as placas de condução de gelo aí que acontece vai dar aquela resfriada braba com essa pesquisa concluída aqui vamos 70 ciclo olha que vocês vão se prender aí pode escavar aqui dá para abrir aqui de ladinho deixa eu ver de olho em vocês vamos lá plantar aqui as plantas do frio gela frio né mudou o nome né porque agora o resfriador aquático vai vai dar uma regada né quando eu soltar a próxima ali o resfriador aquático vai falar opa esse cara tá de sacanagem comigo é não tô conseguindo gastar o hidrogênio mesmo não isso é perigoso porque aí as bombas começam a ficar paradas pronto ó toda a área de cogumelos tá automatizada só menos a colheita né se você quiser você quiser você não precisa nem colher colher tá depois de 3 ciclos os cogumelos caem no chão e continuam crescendo só que aí continua gastando limo né então você perde praticamente aí metade do tempo é gastando recurso que não tá sendo utilizado deixa eu travar aqui de volta porque já não precisa mais entrar essa loucura aí só quem vai colher vai entrar lá agora e agora não vai ficar aquele monte de cogumelo no chão né acabou aí faltou um coletores aqui um aqui um aqui e um aqui o vento tava faltando alguma coisa puxa daqui pra cá e daqui pra cá vou ter que liberar só pra isso sacanagem aqui pode secar aqui no cantinho liberou material aí pra mim tá liberando 7 toneladas então aqui é a mesma coisa né puxar pra cá depois e puxa pra cá aí esse fio já fecharam aqui em cima se já fecharam então eu já posso abrir essa lateral aqui inteira dessa forma cozinha hidrogênio aí fio e esse fio aqui sai fora pelo menos por enquanto né como é que tá a água ok as placas de condução vão acabar derretendo aqui em algum momento aí ó aí a água voltou pra cá tem um pacuzinho aqui ó que ele vai retomar toda a minha produção obrigado pacu obrigado e essa água aqui já já vai virar água normal né vai demorar um pouquinho mas ela vira tem alguma coisa muito quente ainda que tem ó e eu acho que tem ouro aqui embaixo ó é capaz que tenha ouro ali embaixo sai daí mano oh tá doido uma mocura vacilando aqui embaixo vou laçar quem quiser laçar ah tem outra aqui ih já tá até tá até dócil aí tô trazendo pra cá tudo ó tudo de ovos que tiver e aí ele não consegue alcançar pra tentar pegar de novo e o ovo fica sempre no chão disponível como tá em sub 10 a incubadora né inclusive tá certo é que se elas vão ficar comendo o que que elas tão comendo aqui deixa eu ver qual que é a chance aqui a procura de pedra tá subindo então elas tão comendo rocha sedimentar mesmo eu vou colocar aqui por enquanto só só o coletar somente eu vou dar um K9 aqui dentro dos famoso K9 pra limpar aqui ó ih rapaz tá cheio de 24 toneladas de alga tá de brincadeira ou não tá libera aqui libera aqui libera aqui vai descendo esse material como é que tá aqui a área beleza e aqui eu tenho que fazer a mesma coisa agora ó vamos ver o que que é que eu fiz aqui tá eu tenho que puxar o cano o cano de ouro linha reta até aqui e aqui ele dá a volta e volta pra cá e ele entra aqui isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui não era pra ter acontecido Marcelo tirei mais água do sistema que que já tava faltando essa ponte aqui tinha que ter tirado desmonta eita Ana eita Ana escava corre não sei onde ela ia deixar o oxigênio aí mas ela respirou aqui embaixo tinha ela não ia morrer não mas foi no laço hein foi do laço aqui tá desconstruiu aqui agora tá certo né acho que agora eu posso puxar o cano aqui de volta não se eu fizer isso vai plugar outra vez isso aqui sai fora na verdade deixa aqui eu só vou dar um clear e puxar o cano pra cá certo? e eu preciso repor água poluída aqui tá faltando pode ser daqui mesmo assim ó assim ó você coloca uma bomba aqui dentro e aí você puxa um caninho pra fora e você coloca uma ponte e aí vai tá sempre repondo quando precisar temperatura aqui 24 graus falei que isso aqui durava até o final do desafio eu não preciso escavar isso aqui ó não tem porquê porque eu queria escavar aqui eu já consegui vou tirar isso aqui agora aqui é interessante abrir aqui pode escavar também aqui eu acho que eu já posso poupar escavar acho que eles não vão se prender não eu tô sendo muito muito ingênuo né ver como é que ficou aqui olha aí e agora com uma radiação de brinde ainda pros duplicantes esqueci da radiação dessa tranqueira olha tá vazando a radiação aqui ó hum tá tô vendo o hidrogênio subindo mas eu acho que é por causa de outros motivos eu abri aqui e abri aqui acho que é porque eu abri esse lado de cá né vamos lá vamos travar isso aqui logo não peraí deixa eu terminar a construção e aqui eu acho que não vai precisar de mais geradores de energia não agora tá gastando bem deixa eu ver como é que tá aqui tá bom tá bom tá travando a descida do oxigênio tá de sacanagem consegui deixa eu só finalizar aqui o processo né pra continuar pressurizando a base bom acredito que só até aqui no momento tá bom porque né se eu fizer mais pra cima aqui não faria sentido algum porque essa área superior aqui já é onde produz o oxigênio né e aqui vamos liberar agora constrói aqui dá um players aqui deu players errado né era pra cima primeiro pra água continuar descendo aqui volta de novo dá um players aqui e dá um players aqui agora sim passa o cano pra cá acho que é só isso e aí vamos encaixar essa água pra tirar esse cano daqui ó só colocando uma simples ponte aqui eu consigo tirar essa água poluída daqui que tá parada há séculos aqui inclusive vai vir quentíssima né daqui de dentro 100 graus coisa linda tem certeza Marcelo que você vai fazer isso tem porque rapidinho ela vai perder a temperatura aqui e faltou energia tem que faltar alguma coisa né vamos ver como é que tá a retirada lá do gelo tem alguém preso tem... não não tem certinho vai sair nos trilhos da neve vai sair no gelo eu cancelei essa parte de baixo aqui né pra eles não se prenderem aqui eu acho que não vai ter problema não vamos ver é você acabou de prender parou na verdade eu preciso que você escape aqui sim aqui e aqui ixi Maria rápido rápido cancela aqui pô nenhum de vocês consegue cavar essa porcaria desse gelo aí mano ah que ótimo agora sim ae boa 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 deu sorte eles deram sorte aqui viu hahaha nunca mais esses duplicantes vão dar uma sorte dessa nunca mais impossível o gelo ficou perfeito pra eles saírem daqui e respirar caramba tinha muito gelo aqui com essa escada aqui ah seu Zéuela tá bem que você vai conseguir sair daí que vão fazer a escada aqui pra você olha aí olha quem tá aqui termonunificador antientrópico os caras conseguiram matar a estrutura né deixaram o jogo tão fácil cadê já saiu o oxigênio água quente daqui ó tá baixando a temperatura deve ter dado uma aquecida aqui falei ó mas já já vai chegar o vácuo aqui ó olha lá ó e aí entra a água e aí vai chegar o próximo entra água de novo e eu preciso repor água aqui agora agora sim ó só que aqui tinha que ser uma ponte né Marcelo não seja esse cara se não a água vai descer mesmo e vamos socar placa de condição térmica de gelo aqui agora eu tô maluco 14 toneladas toma e não dá pra pôr mais? dá pra pôr mais ainda mais uma aqui mais uma aqui mais uma aqui e mais uma aqui pronto pode ir construindo uma prioridade um pouco alta como é que ficou aqui os pacus o pacu né só tem um remanescente ele vai ficar adulto agora e é ele que vai repor os ovos aí que eu preciso ah será que eles acharam mais um ovo aqui mas peraí é selvagem? esse ovo é selvagem? esse ovo é selvagem? não não quero não não quero não que vai me dar maior trabalho pode remover isso vai virar omelete tchau cadê? aqui ó ovo de pacu pode pôr de volta agora certo? porque esse aqui vai virar adulto agora já deveria ter virado inclusive tá com 5 anos de idade 5 ciclos já deveria ser adulto boa é eu mandei limpar aqui mas eles meio que me ignoraram né porque não tá liberado pra tudo aqui ó tudo aí depois eu volto só pra ovos aí eles vão limpar essa área aqui dentro dos e aqui também ó mas fica comendo o material errado eu quero que eu coma rocha sedimentar já tem mucurinha de pedra pirulitando aí viu aqui ó ela come rocha sedimentar e a mais importante que é a rocha ígnea né que a intenção é mudar toda a criação pra mucura de pedra certinho como é que tá o gelo? estão escavando ainda tá com frio? sai daí então pô vários trigo das neves aqui quase no espaço hein um bloco me separa do espaço a impressão minha ou tá caindo um meteoro aqui? acho que tá não tá não temperatura ok vamos escavar essas neves aqui esses duplicantes deram muita sorte escava aqui e escava aqui eu posso já escavar agora né é capaz deles se prenderem mano capaz de um vir por aqui e por trás acessar aqui e subir aqui ó é muito capaz ah dá pra investigar assim os negócios mesmo tá ficando deitado aqui mas vou quebrar tudo tô nem aí e aí deu certo aqui? deu certo só que não tá chegando ó gente pode colocar aqui agora 300g né temperatura tá dando conta? humm parece que um resfriador aquático arregou tá? é visível aqui que um resfriador aquático abriu o bico o problema de fazer esse tipo de resfriamento que eu fiz aqui agora né? é que você tá levando pra cá o frio tá? e quando você volta por aqui por baixo aqui você tá levando o calor dessa ponta pra cá e aí você acaba de novo esfriando aqui desse lado aqui a água já volta um pouco fria pra lá né? o ideal mesmo era que a volta que o retorno dos canos aqui por baixo fosse ou então só a ida né? ou só a ida ou só a volta fosse radiador no caso de baixo aqui acho que eu vou trocar pra que fique um pouco mais inteligente isso aqui né? ou então né? a gente vem aqui e mete outro resfriador aquático do lado desse isso aqui ó tá miguelando o recurso Marcelo? essa bomba acho que eu não liguei na eletricidade fiz tudo aqui ó ligar ela aqui pra ela repor vem pra cá vem pra cá a água vem pra cá e aqui é a mesma coisa retorna pra cá certo? cabinho de automação e nós precisamos agora de dois resfriadores aquáticos não é mais só um agora o bicho é forte mas não é tão forte né? é muito calor sendo produzido ali agora temos uma passagem livre de água né? por aqui ó a água cai e vai embora diretão lá pra baixo e aos poucos esse vapor aqui vai virar água aos pouquinhas meu mano se eu se eu desconstruir um bloco aqui e me sobe duas mil duas toneladas de vapor a 100 graus pra base é GG no ciclo 75 falo com tranquilidade deixa só eles limpar essa área aqui que eu vou liberando de novo 21 toneladas de alga ó o pacu dócil com o meu do alimentador e começou a reprodução agora é peia agora é peia é um atrás do outro agora ó estão limpando já essa área aqui deixa eu ver se subiu muito aqui o nível da água não subiu mas deve ter baixado bem a temperatura ah subiu sim pô subiu sim já não tá mais produzindo lama barra de lama né na verdade é era pra ter mais cogumelo frito mano era pra ter mais com certeza estranho mas tá bom tá funcionando a água já tá indo lá pra baixo já conforme eu falei e aqui eles já vão liberar o próximo resfriador tá quente aqui né não dá nada não dá nada pô vamos construir esse cano aqui e aí construindo esse cano eu dou um PLEARS aqui ó a bomba já começou a repor a água beleza construindo esse cano ah faltou a ponte tinha que faltar a ponte né escava aqui escava aqui escava aqui e traz toda essa água pra cá certo? vou escavar até aqui que aí eu pego esse material ferroso não não você vai se prender né cancela some daí zerruela vou escavar aqui por baixo ó que é mais seguro pior que não é eles não tem acesso né aqui embaixo tem que pôr uma escada aqui ó mano tem que ficar supervisionando esses caras o tempo inteiro é isso que aqui que eu queria ó é isso que eu queria aí parou aqui a água porque falta o PLEARS aqui agora lascou porque eu vou ter que limpar o cano né entrou água demais no sistema copia as configurações deste pra este e aí tem muita água agora no cano tem que secar não tem problema eu acho que eu tenho dois duplicantes que fazem isso aqui rapidamente ó tá travado ó o sistema tá travado aí já estão secando vai liberando espaço tá bom né não peraí deixa começar a girar tudo de novo calma aí pronto pronto agora se tiver um vácuo em algum lugar a bomba repõe na verdade que vai repor essa aqui ó essa água aqui tá ao contrário tá ao contrário não tá certo é que esse aqui eu puxei pra trás esse aqui eu puxei pra frente não tá certo me susto e aqui a temperatura agora vai tender a 0 graus e aí como eu falei como eu tô puxando a água por cima esfriando e puxando voltando aqui pra baixo eu acho que eu vou isolar o cano de cima vou fazer só com o cano de baixo voltando e largando temperatura fazer isso aqui ó e aí só volta resfriando certo aqui eu fiz a mesma coisa mas aqui não tem problema aqui é pouquíssimo calor que tem que tirar daqui quase nada é basicamente o calor das lâmpadas e da água né mas a água tá fria tem mais gelo tem mais 12 toneladas agora eu vou torrar gelo tá até o final do desafio agora eu vou queimar gelo aqui e o gelo poluído também posso trazer pra cá tem bastante eu acho agora 28 toneladas de gelo poluído eles nem conseguem construir isso aqui pronto aí ó rapidinho derruba um bioma gelado acho que eu não vou mexer com o petróleo não tem porquê olha aí mais um bioma gelado olha o tanto de água aqui se eu tirar essa água daqui ela vai pra onde? 67 graus fiz um reservatório sem querer aqui né foi... esse foi sem querer mesmo né o jogo me deu de graça esse aqui ó uma arola do lado do bioma gelado pô com condutividade né entre os dois ó só o que separa eles aqui é o fosforito aí refeitórios azuzinhos de oxigênio vamos puxar mais uma fiada aqui ó pra fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá assim e vou trocar provavelmente isso aqui também vou colocar aqui plantas do frio aqui também deve ter várias disponíveis e aí aqui vocês se matam agora? se eu mandar escavar? será? fecha aqui puxa aqui e aqui é tudo gelado também ó está escavando bem na manhinha dominado hein? dominadíssimo essa água que está aqui vai ficar aqui mesmo o que está caindo lá embaixo é só a sobra mesmo desse reservatório porque esse reservatório aqui é o que está mantendo o... tudo... opa! agora o hidrogênio foi hein? agora o hidrogênio foi será que eu arrisco deixar assim? não porque aqui já está 800 gramas já mas aqui tem bastante vamos fechar aqui as lateralzinhas fazer um bloquinho mais simples de manusear porque aí é rapidinho eles vêm e constroem quanto de carvão eu tenho? 12 toneladas vou mudar esses geradores de carvão aqui pra cima e aí rapidinho ó tem que fazer eles automatizados né? eles não vão alcançar aqui 1,2,3,4 alcança alcança deve estar resfriado aqui agora ó está chegando um monte de gelo poluído aqui ainda estão fazendo placas de condução de gelo aqui dentro tem mais 12 toneladas pra fazer agora e já já não vou conseguir resfriar o suficiente quem lembra aí que tinha uma época que a galera colocava 20 toneladas de gelo dentro de um armazenador dentro da água quente e queria que derretesse é meu amigo já foram épocas sombrias Oxenor included de dicas perigosas e acabou a eletricidade ah que legal eu desconstruí aqui o meu conector nem percebi acabei completamente com a eletricidade da base todo mundo almoçando todo mundo comendo tranquilo dentro do seu restaurante a moral deve estar alta o suficiente pra eu poder sei lá dar mais pontos pra eles mas aqui o vapor ainda está quente aqui em cima ainda está 143 graus o vapor aqui uma maneira de fazer esse vapor trocar a temperatura rapidamente seria fazer uma placa de condição térmica entre a água e o vapor uma placa de diamante por exemplo mas aqui iria dar maior trabalho pra eles chegarem até aqui e fazer isso então deixa só a temperatura ir trocando aí na manha o que sobrou aqui foi a água poluída a 50 graus mas vai mudar muito essa temperatura por causa desse vapor tem uma massa gigantesca aqui ó de vapor estou até com medo na verdade dessa massa aí aí ó tome mais água fria agora vai dar uma geladinha aqui faltou o o modzinho de não permitir o uso manual né que aí os duplicantes vem tentar entregar aqui ó é preciso liberar de novo o carvão consegui gastar de novo né ah faltou duas células ainda desmonta aqui desmonta aqui um bloquinho vai aqui vamos ver como é que está a temperatura aí ó certo? porque frio mesmo só precisa estar pra baixo né? que é pra onde vai o oxigênio pra cima não precisa o hidrogênio pode ir quente pro pro gerador 11 toneladas de carvão ciclo 78 beleza quase 80% do desafio completo duplicantes ficando ociosos chega a hora de passar o reio desse lado os armazenadores aqui de limo aqui já estão alguns já estão com menos já do que outros limpar aqui agora nossa tem outro bioma gelado aqui em cima gigante estão puxando uma escada do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá uma escada aqui e um poste de bombeiro segunda limpeza eita acabou até aqui e as duas células que faltaram aqui está chegando água o suficiente deveria estar não está muito não porque está dando umas pingoladas aqui provavelmente porque eu não preciso disso aqui mas assim melhora né eu já tenho duas bombas puxando água ali embaixo limparam tudo aqui e agora é uma escada aqui e limpa aqui agora beleza eles gostam né olha como eles gostam eles fazem questão eles constrói isso aqui e vamos pro próximo bioma gelado a captura dos bioma gelado aqui é um um, dois, três, quatro aqui eu vou fazer primeiras escadas depois eu faço o que precisa né, a escavação primeiras escadas três, seis, sete outro termodificador e aqui mais uma um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vai jogando material para baixo olha o fumarola de gás natural se eu continuar vindo para cá eu encontro magma né não sei se vocês sabem mas esse asteroide ele é flipado para o lado esquerdo então por isso que o desse lado aqui está o como é que é o nome? o espaço né por que que tem espaço na parte superior também Marcelo? porque senão como é que você ia lançar os foguetes né se não tivesse o espaço aqui e quatro duplicantes morrendo de fome mano, não está fazendo sentido esse morrendo de fome zero, nada nada, vou ter que liberar aqui de novo para fazer barra de lama mas realmente tem alguma coisa errada aí com a produção de comida através dos dos cogumelos eu estou perdendo alguma coisa nessa brincadeira aí ó, cada linha dessa aqui são vinte e quatro cogumelos vou fazer uma conta de padaria aqui aqui são vinte e quatro vezes aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis são seis colunas aqui, cento e quarenta e quatro cogumelos aí mais aqui quatro, oito, doze, dezesseis vinte e vinte e quatro mais vinte e quatro estou falando de cento e sessenta e oito cogumelos está errada a conta? não está errada né? não, está faltando mesmo cada duplicante precisa de três cogumelos para se manter com o cogumelo precisa de trezentos cogumelos plantados na verdade duzentos e pouco mas só para arredondar não, está faltando mesmo eu fiz a conta errada mas tudo bem, eu tenho outras fontes de alimentação principalmente o esse cara aqui ó esse cara está me ajudando muito alface e agora as mucuras vão começar também a brilhar já estão brilhando na verdade né? aos pouquinhos eu estou tendo cada vez mais mucura de pedra todas ficam ouvindo uma canção o tempo todo já tem um pacuzinho aqui dentro mais esse pacu, beleza sufocando, não está mais por que eu não consigo pôr o poste aqui? e aí aqui eu vou ir abrindo e pegando o que é meu de direito três para cima e três para baixo mas primeiro faz a escada né? aqui também ó três e aqui também três e aqui três também na verdade é quatro mas aqui vai sobrar uma pingolinha ixi caramba, é bem alto aqui achei que era... eles se viram temperatura nice é isso que eu quero talvez um resfriador aquático dava conta viu? ó porque esse aqui está desligado é porque eu falei né? aquilo que eu falei para vocês né? a água estava indo e voltando então toda a temperatura que eu roubava subindo eu estava despejando de volta na volta né? estava meio que entre aspas burro né? funcionava né? porque um resfriador aquático é muito forte mas eu estava fazendo com que retornasse com um calor que não tinha necessidade um frio na verdade né? que não tinha necessidade era uma troca desnecessária ainda bem que eu pus o bloco aqui ó porque azedou aqui o hidrogênio bom, aí para dar continuidade na limpeza né? puxa a escada aqui e vai embora se vira para achar o caminho tem uma fumarola aqui que eu vou macetosamente ignorar aqui não precisa porque é só escavar e aqui é a mesma coisa escava até aqui escava até aqui e escava até aqui cada vez mais o asteroide é nosso e cancela cadê aqui ó fumarola não não é para abrir não espero que ninguém se prenda né? estamos chegando aí já no final do episódio dominations temperatura ok quantidade de água subindo aqui absurda né? quantidade absurda de água está sendo gasta aqui é, fez falta os pacus terem morrido tá aquela hora porque eu drenei muita água daqui realmente fez bastante falta certo? estou tirando a água daqui o excedente dessa água está vindo lá para baixo que é onde eu estou puxando toda a água e vamos continuar com esse processo de levar a água para lá abrindo por aqui agora e aí eu vou ter um grande reservatório de água perto dos vulcões lá que depois eu preciso descer mais ainda né? abre aqui traz mais água olha o tamanho desse bioma gelado vamos ver quanto de gelo tem mais ciclo 80 deixa eu diminuir a velocidade acalmar os ânimos mais 9 toneladas de gelo até aqui e agora é gelo poluido deu uma esfriada boa aqui hein? certo? finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio caramba eu fiz as contas bem erradas dos cogumelos né? mas tudo bem o importante é que deu certo eu tinha várias fontes de alimentação né? então por isso que eu estava tranquilo depois que eu fiz a primeira plantação ali de cogumelos é que são 3 cogumelos para cada duplicante se eu... né? isso contando que todos comem normalmente mas deve ter vários boca nervosa aqui nessa brincadeira e aí seriam no mínimo 300 cogumelos suave finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio 80% completo a gente se vê lá valeu falou tem aqui The other Man disse EP